Olha minha gente, o povo de Mosqueiro não aguenta mais, já estamos vendo Vinícius Mercenas aqui, ele está ao vivo de lá, diz que falta iluminação, a escuridão faz com que a criminalidade faça desse local um ponto para poder de fato cometer esses crimes. Vinícius Mercenas, mostra para a gente a situação daí, boa noite. Agora sim Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Bom Mariana, nós estamos aqui exatamente no loteamento Parque São Jorge, que está em uma verdadeira situação de abandono. Nós chegamos até aqui questionados, chegou uma denúncia da nossa central de jornalismo, como você mesmo falou há poucos instantes, em relação à iluminação pública, mas quando nós chegamos até aqui, falta muito mais. Eu falo em relação à infraestrutura, a mato demais ao longo da via, mas primeiro quero mostrar para vocês a situação que está da escuridão aqui em um trecho específico da Rua A. Você está me vendo aí agora, de forma muito clara, por conta do nosso LED, mas se o Neto Costa fizer o favor de desligar para a gente agora, olha só a condição em que esses moradores, a população que vive aqui tem que lidar. A luz que você vê lá, se você conseguir jogar lá na frente da avenida, Neto, lá, naquela avenida lá onde vocês estão vendo o ponto claro, já é a avenida principal aqui do Mosqueiro. Então, para essas pessoas chegarem até aqui atrás, viu de você, Neto, que é onde tem o primeiro poste, elas têm que percorrer aí, no mínimo, Mariana, uns 200 metros por aí. Então, assim, é nesse trecho que esses moradores já estão preocupados, né, por conta da insegurança, que acaba aumentando por conta dessa questão da escuridão, da iluminação pública, que não tem só lá Rua Baixo, né, como a gente fala aqui. Então, assim, a população está preocupada, é uma situação que já está assim, minha amiga, há muito tempo para vocês morarem aqui? Há muito tempo, há muito tempo, né, porque inclusive você está vendo que o primeiro poste desse trecho, de lá da Ayrton Senna, né, para aqui só existe esse primeiro poste. Então, esse trecho fica assim, em total escuridão, né. Vocês evitam estar passando por aqui, acham que anoitecem? Sim, sim. As pessoas costumam ir pela outra rua, né, se torna até mais longe, assim, para quem mora no final dessa rua, mas para, né, não passar por uma situação dessa, né, de escuridão, de perigo, né, então as pessoas vão pela outra rua, Rua D e Aé, né, que são mais iluminados. Lá tem iluminação? Lá tem. Aqui não. Aqui nunca teve iluminação. O primeiro poste é aquele ali. E aqui a gente vive aqui nesse escuro. Qual o nome da senhora? É Terezinha Soares. Dona Terezinha, obrigado pela sua participação, viva aqui com a gente. Se eu falar com esse senhor, que chegou a poucos instantes também, para a gente entender um pouco da realidade de vocês, que tem carro, que tem criança, idosos que vivem aqui na região também, ficam com medo desse trecho assim, quando anoitecem? Lógico, lógico. É como a minha amiga disse aí, ninguém circula. A gente está aqui porque estamos em grupo. Eu moro há 14 anos aqui e é essa mesma situação. Esse trecho, eu não sei porquê, mas esse trecho aqui nunca teve poste. Quer dizer, aqui no mínimo três postes aqui para melhorar a situação. Porque é como a gente falou, ninguém vai estar passando por aqui numa situação dessa, para arriscar sua vida, né? Pois é. E o medo desse pessoal, Mariana, é porque justamente não tem, olha só lá, uma moto vindo. Só ilumina a rua quando é assim, ó, quando é o farol, quando é a lanterna de alguém que vem, né, de um lado ou de outro da rua. Mas, quando não tem, de um lado é muito mato. Vamos mostrar lá a região do Matagal, o Neto? Olha aí nas imagens do Neto Costa, como é uma mata fechada, né? Que eles têm que lidar aqui do outro lado da rua da comunidade. Aí do lado de cá, aí sim já começa, né, a habitação, tem mais casas. Mas mesmo assim, Mariana, olha a situação que está às vias. Aqui não tem mobilidade urbana nenhuma, né? Se você observar, inclusive, o chão, como eu havia dito, além da iluminação, é muito mato aos redores, né, de um lado ou do outro da via. E a rua, por si só, ela não tem uma estrutura, uma infraestrutura adequada. Deixa eu falar com a dona Rose, que também falou com a gente. Dona Rose, a senhora disse que teme, né, até deixou de ir para a igreja na hora da missa, na hora do culto aí, por conta dessa situação, já de noite, né? Exatamente, porque eu fico com medo, né, de sair e passar por aqui sete, sete e meia da noite. Aqui, quando escurece, a gente fica trancado, ilhados, porque a situação daqui não é só a falta de iluminação, é o perigo também do Matagal. Inclusive, também, estamos aqui abandonados pelos poderes públicos da prefeitura, que há muitos anos que não vem, pelo menos, limpar aqui o mato. E a situação também da estrada, agora está sequinho, está enxuto, não choveu hoje, mas quando chove aqui a situação é de lama. Nós estamos aqui em perfeito abandono, completamente abandonados aqui. E a gente pede, pelo amor de Deus, que as autoridades competentes, a Energiza, o prefeito, entendeu, a Emurbe, a Insurbe, venham para cá, pelo menos, ver a nossa situação resolvendo esse problema. Então, vamos fazer o seguinte, porque não é só esse trecho aqui não, viu, Mariana, que está desse jeito. Vamos andando para lá devagarzinho, pessoal, porque um pouco mais à frente, inclusive, eles têm aqui um recanto que é como se fosse uma pracinha, né, era para ser uma praça. Mas eu quero só que vocês vejam a situação real que está todo esse ambiente. O espaço, né, que era, portanto, para ser tomado por pessoas, ocupado, né, por pessoas e tudo mais, para um momento de lazer, tem muita criança, muito menino aqui, que gosta de vir, está passeando mesmo. Infelizmente, o espaço, ele foi tomado por muito lixo e muito matagal. Daí das imagens, vocês já percebem, né, muita folha seca. Então, assim, é um lugar que era para ser de vocês de lazer, né, dona Rose? Exatamente. Essa praça está abandonada. Não está mais abandonada porque os próprios moradores é que mantém a limpeza do matagal, a limpeza também de lixo. E mesmo assim, ela é muito escura. Ninguém fica nessa praça depois que escurece. Todo mundo, como eu disse, fica trancado, com medo, com medo de sair de casa. É perigoso até para os jovens que saem da escola, da faculdade, tarde e da noite, e passam por aqui. Porque é um abandono, né? Um abandono total. Tem, inclusive, uma pessoa de vocês aqui que estava indo para a faculdade nesse instante, não foi? Foi o seu? O meu sobrinho. Ah, o sobrinho do senhor que eu já falei, né? Pronto. Deixa eu falar que o senhor estava dando uma passeadinha com a cachorrinha, não foi o senhor? Sim. Pronto. Rapaz, para você passear com a cadelinha numa hora dessa, não fica com medo não, assim? É meio esquisito, porque, na verdade, aqui tem uma moça, uma menina, uma secretária que trabalha lá em casa, e já foi arrochada aí, roubada, né? Já. No celular dela, entendeu? Então, aqui é triste demais, essa escuridão, esse negócio. Aí vamos ver aí como se resolve aí esse pessoal aí, né? A governança, né? Sobra, infelizmente, para a comunidade. O prejuízo só fica para vocês. Justamente, é. Que é muito perigo isso aqui. Muito. Eu, como homem, eu não tenho muito coragem de passar aqui à noite, andando, entendeu? É muito complicado, né? Independente se é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança, todo mundo fica com aquele receio, né? Porque, como o senhor mesmo já disse, a experiência vem de casa, né? Da sua própria colaboradora, que infelizmente teve seu celular aí subtraído. Então, é muito complicado. E o que vocês querem é que venha e seja feito, de fato, um serviço que ilumine a rua, né? Ilumine, que melhore, né? Isso aqui, né? Tanto a iluminação e a pavimentação também, né? Que não existe, é cheio de buraco, tudo. Entendeu? Aí fica difícil para a gente aqui. Pois é. E sem falar que não está nem chovendo. Deixa eu... Obrigado, viu, meu amigo? Ok. Não está nem chovendo, mas imagine só se chover. Olha como é que está aqui já as poças, ó. Infelizmente. Deixa eu falar contigo também. É filho? Isso. É filho? E vocês, assim, eu vi que tem muita criança. Falei da praça, que criança gosta de brincar, tem um momentozinho de lazer. Mas e rua também? Tudo no escuro? Como é que fica vocês aí em casa? A gente fica apreensível, né? Porque são crianças. Hoje a criminalidade está aí bem alta, a gente tem medo. Porque a gente não sabe quem está no escuro, quem está nos esperando. Fora isso, tem o matagal, o bicho, cobra, etc. Os animais, a gente fica com medo também. Então a gente está aqui na cama, estamos abandonados. A verdade é essa. E o que eu peço o apoio da TV Atalaya é para olhar para a gente, porque o IPTU da gente está em dias. Já que é para cobrar, não tem o boleto, não vence, a gente não paga, porque não chegar e olhar a nossa situação, né? É verdade. É muito complicado. Eu agradeço a sua participação. Como é o seu nome? Karine. Karine, tá? Obrigado aí. Viu a meninada também que estava aqui gostando de ficar com a gente. Mas, ó, Mariana, é uma situação muito complicada, né? Porque a gente está falando de vários problemas. Não é só iluminação pública. É mato, é infraestrutura. E como a própria Karine disse, né? O IPTU, no final das contas, está pago. E é através disso que a comunidade cobra a prestação do serviço que, como a gente já viu aí, não está chegando, né? E eu acho que é o básico, é o que eles mais precisam. A gente vai continuar acompanhando e, se nada for feito, nós vamos fazer questão de voltar até aqui para cobrar novamente. Que essa é a nossa prestação do serviço, é o nosso jornalismo comunitário, né, Mariana? Verdade, Vinícius. Eu estou lendo aqui, inclusive, a nota que nos foi enviada. Agradeço a você pelas informações. Vocês. Vocês.